Rei e o Manhã, com João Fernandes. Só vem, só vem, estamos de volta com o nosso Correio Manhã e eu vou direto falar com o David Martins porque tem uma família vivendo um drama, um desespero danado é que tem um jovem, meu povo, que está desaparecido aqui em João Pessoa desde o final de semana, né? Essa pessoa está desaparecida, a família está atrás de notícias. Alô, David Martins, bom dia pra você. Bem-vindo ao Correio Manhã, meu filho. Oi, João, olha só. Tem uma família desesperada aqui em João Pessoa com o desaparecimento de um jovem de apenas 13 anos. Ele sumiu desse condomínio que eu estou aqui no bairro Esplanada. Esse jovem de apenas 13 anos se chama Benjamin. E o que a família contou pra polícia foi o seguinte. Na noite de sábado, ele saiu do bloco onde ele mora aqui, do apartamento e desceu, foi pra área comum aqui do condomínio. Isso foi às 6 horas e 55 minutos, porque as câmeras de segurança filmaram essa saída dele aqui do bloco. Então ele ficou junto com amigos aqui na região, se divertindo, brincando e não retornou para o apartamento. E a família começou a procurar, sem encontrar esse jovem. E quando puxaram mais uma vez as câmeras de segurança, viram que ele saiu aqui pelo portão principal do condomínio a uma hora da manhã. Ele saiu em uma bicicleta, na cor verde, e depois não foi mais visto. Isso foi do sábado para o domingo. Então, ontem, a polícia foi comunicada do caso, a família esteve na delegacia de crimes contra a pessoa, foi lá fazer o registro da ocorrência do desaparecimento desse jovem. Lá, a família contou que ele está usando a seguinte roupa. Ele está com uma camisa amarela, uma camisa da seleção brasileira, e também está usando uma bermuda na cor azul, num tom escuro. Então, essas são as características que a família repassou para a polícia. E agora também faz esse apelo para a imprensa, para que a gente divulgue a imagem do Benjamin. Quem souber qualquer informação sobre esse jovem, comunica ou a polícia militar, através do 190, que também já está sabendo do caso, ou comunica à polícia civil, através do Disque Denúncia, 197, porque esse jovem está desaparecido já há dois dias, e a família não tem ideia de onde ele está. É com você, João. A família está desesperada, né, David Martins? Obrigado pelas informações. Canal aberto, qualquer notícia é canal aberto. Esse aqui, ó, é o Benjamin. Saiu de casa, as câmeras flagraram. Ele deixando ali o residencial. Quem tiver alguma informação do Benjamin, 13 anos, gente. Para mim é uma criança, é uma adolescente, mas para mim é uma criança. 13 anos, com quem está, para onde foi, com quem saiu, né, e não voltou mais para casa. Até agora a família não tem nenhuma notícia do Benjamin. Ó, quem tiver informação, se você encontrar ele pela rua, desorientado ou não, ou quem tiver com o Benjamin, pelo amor de Deus, é deixe esse menino voltar para casa. Deixa ele voltar para casa porque a família está desesperada. Deixa ele voltar para casa.